É o EJC que agora vai apresentar os próximos livros, Os Jovens com Cristo, da paróquia do Valentina. Comecei os livros históricos, o primeiro dele é o livro de Josué. Leve este livro seu nome ao sucessor de Moisés. Os acontecimentos que o livro narra parecem datar do fim do século XVIII antes de Cristo. O século traga-se da lenta instalação dos israelitas na terra de Caná. Apesar das derrotas, das privações e dos muitos obstáculos, o povo de Deus conserva inalterável esperança no cumprimento das promessas divinas. O livro de Josué divide-se em três partes. A conquista da terra prometida, a partilha do território entre as trínguas, e o fim da carreira de Josué, e especialmente seu último discurso e a segureia de Siquei. A terra de Canará é o verdadeiro tema do livro. O povo que havia encontrado o seu Deus no reserva, recebe agora a sua terra e a recebe do seu Deus. A legenda de Maria. O povo que havia encontrado o seu Deus no reserva, e o fim da carreira de Deus no reserva, e o fim da carreira de Deus no reserva. Josué, a legenda de Maria, a comunidade de São Pedro, com o livro dos juízes. Josué, a narrar ao morrer, não deixou o sucessor. As onze primas de Israel haviam se estabelecido em seus territórios, mas não tinham governo central. Elas encontraram na religião o vínculo que asunia entre si e que mantinha a consciência da sua identidade nacional. Foi nesse contexto que Javé suscitou juízes, homens designados por Deus para julgar as causas ou as questões da população de Israel. O livro dos juízes narra a história do povo hebreu durante um período de cerca de duzentos anos, desde a morte de Josué até o meado dos séculos, onze antes de Cristo. Ele compreende três partes, uma introdução, o corpo do livro e duas edições que narram a migração na ex-dana crise. com a fundação do santuário do idade. E a guerra toda, Benjamin, que municiu do crime de Gabar. E dos principais juízes, chamados maiores, destacam-se Altoniel, Aar, Marac, Débora, Xedeão, Xeque e Sansão. Aduemos com palmas o livro dos juízes. E o livro dos juízes, chamados maiores, 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 chamados mai ao afeto que tinha a sogra Noemi. Foi desposada por Borás, que tinha o direito de resgatar sobre ela, segundo a lei mosaica, por ser parente próximo do esposo falecido. O livro de Ruth apresenta um roteiro para a luta do povo pobre em busca de seus direitos. Foi escrito em Judá, depois do exílio na Babilônia, pela metade do século V do Antílpico Cristo. A principal finalidade do livro é transmitir uma história edificante referente à família de Davi, este teve Israel. O livro, portanto, se opõe a um nacionalismo exagerado, que se demarcou o Espírito de Israel, ensinando assim a universalidade da salvação. Acolhemos com palma o livro de Ruth. Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Samuel 1 e 2 TV Jamba, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho